Se o senhor botou para sua conta, eu vou refletir no voto aqui para compartilhar. Tá bom. Porque uma guia dá para fazer imediatamente. Item 30, processo R.T. 8500-255-2013-91. Proposta de criação de suma referente à apresentação de plano de ações e investimentos em processos em que haja solicitação para celebração do termo de compromisso de ajuste de conduta, TAC. Diretor-relator, Dr. Romeu D. Zé Chufino. No julgamento do processo 48.500-003499-2949, em que a interessada pediu a celebração de TAC, a diretoria da ANEL determinou que a Secretaria-Geral da agência instruísse processo com o objetivo de criar suma referente à interpretação da Resolução 333-2008, no sentido de esclarecer que deve ser conhecido o plano de ações e ou investimentos apresentado em momento posterior à solicitação de celebração do respectivo TAC, proposto pelas concessionárias, permissionária e autorizado de serviços de instalação de energia elétrica. Por meio da nota técnica 01-2013, de 14 de janeiro de 2013, a SGE recomendou a criação de súmula com o seguinte enunciado, abre aspas, A apresentação de plano de ações e investimentos em momento posterior à solicitação do termo de ajustamento de conduta não prejudica a sua celebração. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral lavou o parecer 180-2013, de 9 de abril, por meio do qual manifestou seu entendimento contrário à súmula em face das dificuldades procedimentais e processuais decorrente da apresentação do plano completo em momento posterior. Contudo, a PGE ressaltou que a proposta atende aos requisitos dos artigos 5º e 6º do norma de organização da ANEL 23, aprovado pela portaria 244-2006. Por fim, a PGE opinou pela necessidade de que se estabeleça como rotina, nos casos de proposta de TAC, o retorno dos autos às áreas técnicas, para que se pronuncie sobre o projeto detalhado apresentado, ou, ao menos, pelo retorno dos autos à Procuradoria para a nova emissão de parecer. É o relatório. Procuradoria. Bem, de fato, a Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 180-2013, contrariamente à criação da súmula. Porém, a Procuradoria reconhece que a proposta atende aos requisitos dos artigos 5º e 6º da norma organizacional da ANEL nº 23. Bem, conforme observou a Secretaria em sua nota técnica, 01, a diretoria da ANEL, em reiteradas e unânimes decisões, tem se pronunciado no sentido de que é possível acatar o TAC proposto, mesmo que o plano de ações e investimentos não tenha sido protocolado, junto com o requerimento de solicitação do TAC, e assim em momento posterior. A título de exemplo, nos processos relacionados, 1, 2, 3, 4, 5 processos, o TAC foi acatado mesmo com o plano de ações e investimentos, tendo sido encaminhado posteriormente à petição que solicitou o TAC. No ponto, ressalta-se que esta matéria foi objeto de audiência pública nº 07-2011, com a finalidade de colher subsídio e a revisão da Resolução Normativa 333-2008, que estabelece os critérios e procedimentos para a celebração de TAC entre a ANEL e as concessionárias, e os permissionários e autorizados de serviços de instalação de energia elétrica. Consta da minuta de alteração da referida norma, entre outras, a alteração do artigo 3º, com a seguinte redação. Aí é o que consta lá da minuta, que evidentemente ainda está em discussão. A interessada deverá apresentar plano de ações e investimentos em petição específica, referenciada ao processo fiscalizatório ou punitivo, conforme o caso, em até 10 dias da decisão que considere admissível o TAC. É isso que é uma proposta que está em discussão. Considerando que a revisão da norma encontra-se ainda em análise, afigura-se pertinente a edição de súmula, de modo a orientar o melhor encaminhamento do assunto, em conformidade com o que a diretoria tem decidido até o presente momento. Porém, entendo que a proposta da SGE deve ser aprimorada, de forma a acrescentar o prazo para que as empresas interessadas apresentem o plano de ações e investimentos. Sou pena de gerar um direito sem tempo determinado para ser exercido. Nesse sentido, sugiro que se utilize o prazo proposto na minuta de resolução submetida à audiência pública, ou seja, 10 dias da decisão que considere admissível o TAC, o que eu acabei de ler. Por fim, compartilho do entendimento da PGE de que o retorno dos autos às áreas técnicas ou à procuradoria para manifestação sobre o projeto detalhado é a medida que se impõe. Bem, na verdade, às áreas técnicas, porque elas é que devem analisar o plano e atestar se ele, de fato, atende os requisitos lá da norma para a assinatura do TAC. Passo à decisão. Do exposto e com base no documento constante do processo, voto pela criação de súmula com o seguinte enunciado. A apresentação do plano de ações e investimento em momento posterior à solicitação do termo de compromisso de ajuste de conduta, TAC, não prejudica a sua celebração desde que apresentado em até 10 dias da decisão que considere admissível o TAC. Essa é a súmula que propõe. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela criação da súmula com o enunciado que acabei de mencionar aqui no meu relato. Próximo item.